Música 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 Anda cá Estás a comer? É um pequenino Tem um bocado menos de cavalos que eles são moeda grandes Mas é pra eles, não é moeda giro Ou é? Eu nem sei Nunca sei Anda É o que mais chega acho eu Se queres continuar a comer eu vou a pé É na boa Bem vamos ali Rabina O que é que se passa É muito bonito, parece o Grand Kenya Grand Kenya Nos Estados Unidos Grand Canyon Acho que é assim que se diz Quando um dia for A fazer a Route 66 De San Francisco A Los Angeles E vou passar por essas coisas todas Tenho é que receber um aumento Poupar dinheiro Pá carambas Jogar a Mustang Uma das minhas viagens de sonho Um dia talvez Se me casar vai ser a minha viagem Ou não Eu não sei para que lado é Mas eu não sei para que lado é Deve ser para aqui Deve ser para aqui Deve ser para aqui Vamos ver se estamos bem Ok Ok E então Vamos ir à volta Aqueles vistos Gira... É por lá... É por que a cabeça a malta Que tal doente Assim Tem de ser forte e continuar Que é para me faltar a especialidade para eu aprender coisas e condições Há também aqui um paracetamol Andar ali a beber água Isso ajuda, não é? Muita água A água te ajuda bastante Suposto que eu tenho uma floresta por aqui, não é? Agora estou aqui a andar as rocas Está um tempo nublado pra carambas O filho está assim um bocadinho mais sol Para lhe dizer quando é que eu tenho que ir Você está vendo? Assim que encontrar uma Um caminho eu vou para ai Preciso encontrar um caminho Aqui dá uma volta Não sei para ali Estão a poder a mudar Dando assim Exatamente Agora acho que é para ela Não sei Como é que ela está a levar? Não sei Ok, aquela é um tempo Um tempo Um tempo Seja para ali Espero bem que sim Dizia uma floresta Não estou a ver floresta nenhuma Mas tudo bem Mas tudo bem Não é assim muita resistência Não é assim muita resistência Eu presumo que seja para ali, certo? O que é porque é que eu estou a ouvir O que é? Como é que é que eu estou a ouvir? Ou está ali? Isso é por aqui Andar Isso Ok Aqui é uma gruta Uuuh Uuuh A mesma gruta Ou que é que é que está a me pegar Ando devagarinho que eu to aqui Nossa senhora Ai que lindo Eu vou a pé Para bater no cavalinho What the hell O que é aquilo? Não abri-nos ai para ali Não 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 O que é aquilo? O que é aquilo? Que bonito Parece ser naquelas cascatas Dos No México Dos Intas Ou dos Aztecas Não sei Que atiravam ouro lá para baixo Ai que bonito Tempo Ok Ok Vai ficar ali então Ai não seja na água também Que é o bocão toda Lá Mas Ali é um templo Olha O que é aquilo? Ali na água É só um peixe Vão a ver Que o azul clarinho Chega a ser meu golo Olhem São grandes peixe Não me mordas Ai Dá para me agarrar Háááá Pronto já sei É O que é aquilo? O que é aquilo? Ainda mais fundo É bom saber Ali? Ali? Vamos por aqui Ah este reflexo É difícil de ver Pessoal O que é que é que é? O que é que é que é? Ok 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 A pelo acercar Ah Sei que não estão funcionando Ah Oh Ok Ai... Ai... Eu não posso deixar ele... O que é muito mais? Ah não Ah porra Não tem medo Não tem medo O que é mais outra daí? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 fuck you bitch, fuck you. Ok, vamos subir. Ok, já percebi a cena. Onde está a lama? Ok, já percebi a cena. Obrigado. Ok, está a lama. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos. Vamos para a espalha. Vai, 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 vai. Ok, ok. 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 Fala Alright, nice, nice, nice Go, go, go Keep going Easy That fast Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, perdi vida What the hell O que eu perdi vida Mais content Ai Vamos lá Vamos lá Não sei que perdi vida Vamos lá Vamos lá Fala 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 Marca. Andalou. Ok, go, go, go 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 No 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 Oh No 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 Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, 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 não. Onde está a outra? Onde está a segurar a outra parte? Não, não, não! Não, não! Ah, f***! E outra vez Isto está, pelo menos mais duas vezes Tem que ser Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco só para cima vamos levar aqui e voltar o outro oi 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 ja 12 eu ol Ok, vamos lá, vamos lá Vamos! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah! F*** 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 Yes! Pô! Estava difícil Nossa Aleluia Fui Estava difícil Apanhar O gajo Ah O que? O que? O que? O que? Levanta-te Vai ver a princesa O que? 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 O que?